BATALHA DO MOVIMENTO É isso aí, mexendo o corpo todos juntos Essa é a batalha do movimento Essa é a batalha do movimento Mexendo as pernas sem parar o momento Mexendo as pernas sem parar o momento Os pés, os pés e agora as pernas É isso aí Todos dançando sem parar Essa é a batalha do movimento Essa é a batalha do movimento Mexendo o bumbum sem parar o momento Mexendo o bumbum sem parar o momento Os pés, as pernas e agora o bumbum Muito bem, todos dançando, dançando sem parar Essa é a batalha do movimento Essa é a batalha do movimento Mexendo os braços sem parar o momento Mexendo os braços sem parar o momento Os pés, as pernas, o bumbum e agora os braços Muito bem, crianças, continuem dançando Muito bem, crianças, continuem dançando É isso aí Essa é a batalha do movimento Essa é a batalha do movimento Mexendo o bumbum sem parar o momento Mexendo a cabeça sem parar o momento Os pés, as pernas, o bumbum, os braços e agora a cabeça Muito bem, mexendo sem parar Essa é a batalha do movimento Essa é a batalha do movimento Mexendo o corpo sem parar o momento Mexendo o corpo sem parar o momento Os pés, as pernas, o bumbum, os braços, a cabeça e agora o corpo todo Muito bem, vocês são os melhores Mexendo o corpo sem parar o momento E como viam que não caíam Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de maranha E como viam que não caíam Foram chamar outro elefante E aqui vem o quarto Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de maranha E como viam que não caíam Foram chamar outro elefante Cinco elefantes se equilibravam E como viam que não caíam Foram chamar outro elefante Seis elefantes se equilibravam Seis elefantes se equilibravam Em cima da teia de maranha E como viam que não caíam Foram chamar outro elefante Já são seis elefantes Já são seis elefantes E agora vem aí O número sete Sete elefantes se equilibravam Em cima da teia de maranha E como viam que não caíam Foram chamar outro elefante Oito elefantes se equilibravam Em cima da teia de maranha E como viam que não caíam Foram chamar outro elefante Nove elefantes se equilibravam Em cima da teia de maranha E como viam que não caíam Foram chamar outro elefante Incrível! A teia de aranha aguentou E agora Todas as crianças do público Estão convidados com os elefantes A se balançar na teia de aranha E ai 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 Na fazenda do meu tio Há três vacas que fazem mu Uma vaca aqui, uma vaca ali Um mu aqui, um mu ali Mu, 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 mu Na fazenda do meu tio Há três gatos que fazem miau Um gato aqui, um gato ali Uma vaca aqui, uma vaca ali Miau, miau, mu Na fazenda do meu tio Há três patas que fazem mu Um gato aqui, um gato ali Uma vaca aqui, uma vaca ali Quatro, quatro, miau, mu Na fazenda do meu tio Na fazenda do meu tio Há três capas que fazem B Há três patas que fazem B Uma cabra aqui, uma cabra ali Um pato aqui, um pato ali Um gato aqui, um gato ali Uma vaca aqui, uma vaca ali B, quack, miau, mu Na fazenda do meu tio Há três cachorros que fazem uau Um cachorro aqui, um cachorro ali Uma cabra aqui, uma cabra ali Um pato aqui, um pato ali Um gato aqui, um gato ali Uma vaca aqui, uma vaca ali Uau, be, quack, miau, mu Uau, be, quack, miau, mu Num bosque lá da China Uma joaninha se perdeu Como eu estava perdida Lá a gente se encontrou Num bosque lá da China Uma joaninha se perdeu Como eu estava perdida Lá a gente se encontrou Era de noite E a joaninha Tinha medo Muito medo De andar sozinha Andou um pouco E se sentou Com a joaninha Com a joaninha Eu me sentei Era de noite E a joaninha Tinha medo Tinha medo Muito medo De andar sozinha Andou um pouco E se sentou Com a joaninha Com a joaninha Eu me sentei Eu disse sim Eu disse sim Ela disse não Eu disse sim Eu disse sim Ela disse não Mas no final No final No final Vamos de uma opinião Baixo do céu Lá da China A joaninha Sentou E a lua Nesse instante Indiscreta A beijou Baixo do céu Lá da China A joaninha Sentou E a lua Nesse instante Indiscreta A beijou Lua invejosa Infortuna Tinha ciúmes Muitos ciúmes A minha fortuna Andou um pouco E se sentou Com a joaninha Com a joaninha Eu me sentei Lua invejosa Infortuna Tinha ciúmes Muitos ciúmes A minha fortuna Andou um pouco E se sentou Com a joaninha Com a joaninha Eu me sentei Eu disse sim Ela disse sim Ela disse não Eu disse sim Ela disse não Mas no final Fomos de uma opinião Num bosque Lá da China Uma joaninha Se perdeu Como eu estava Perdida Lá a gente Se encontrou Num bosque Lá da China Uma joaninha Se perdeu Como eu estava Perdida Lá a gente Se encontrou Oh, oh, oh O mar estava sereno, sereno estava o mar O mar estava sereno, sereno estava o mar Com a amara estava sarana, sarana estava a amar A amara estava sarana, sarana estava a amar Com a amara estava sarana, sarana estava a amar Com a amara estava sarana, sarana estava a amar Com o i E mere esteve sirene, sirene esteve em me E mere esteve sirene, sirene esteve em me Agora vamos com a letra O O mar estava sarana, sarana estava a amar O mar estava sarana, sarana estava a amar Com o i O muro estuvo sarana, sarana estava a amar O muro estuvo sarana, sarana estava a amar E agora com todas as vocais O mar estava sarana, sarana estava a amar 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 Cucu, cucu, cantava aham Cucu, cucu, baixo da água Cucu, cucu, passou um menino Cucu, cucu, muito bem vestido Cucu, cucu, passou uma garota Cucu, cucu, linda e charmosa Cucu, cucu, passou um marinheiro Cucu, cucu, prendendo alecrim Cucu, cucu, ela pediu um pouquinho Cucu, cucu, ele não quis dar Cucu, cucu, começou a chorar Cucu, cucu, cantava aham Cucu, cucu, baixo da água Cucu, cucu, passou um menino Cucu, cucu, muito bem vestido Cucu, cucu, passou uma garota Cucu, cucu, linda e charmosa Cucu, cucu, passou um marinheiro Cucu, cucu, vendendo alecrim Cucu, cucu, ela pediu um pouquinho Cucu, cucu, e começou a chorar Cucu, cucu Cucu, cucu, oi, 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 oi Se inscreva no canal Que chova, que chova A velha está na cova Os passarinhos cantam A velha se levanta Que sim, que não Que caia um touró Com água e sabão Em cima do colchão Que sim, que não Que não Que caia um touró Que chova, que chova A velha está na cova Os passarinhos cantam A velha se levanta Que sim, que não Que caia um touró Com água e sabão Em cima do colchão Que sim, que não Que caia um touró Em cima do colchão Música 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 Legenda Adriana Zanotto